Fala galera do canal gráfico bugado, Marcelo na área, The Last of Us, mecânicas de sequência teriam quebrado o remake, diz a artista Apesar das indiscutíveis mudanças gráficas em The Last of Us parte 1, o remake do primeiro jogo da franquia Muitos fãs não ficariam satisfeitos de saber que a jogabilidade do título não contará com as melhorias ou mecânicas da sequência Agora um dos membros da Naury Dog se pronunciou sobre o assunto, explicando o porquê desta decisão Um fã questionou o artista de ambientes do jogo, Jonathan Benaryu, sobre a falta das mecânicas atualizadas no remake Afirmando que o alto preço do jogo não se justifica apenas pelas melhorias gráficas Em respostas, afirmou que as críticas são infundadas, as pessoas reclamam da jogabilidade ao assistir a um vídeo Mas ninguém esteve com o controle em mãos Após ter jogado os dois, não há comparação entre versão de Prejetos 3 e Prejetos 5 Vamos ver, tamo junto, valeu, fui